E eu fui salvo pela arte, eu tô aqui só pela arte, você também. Eu digo que a realidade é um confinamento. E o que me tira desse confinamento é a música. Esse confinamento sem a música eu não sobreviveria. Sabe assim, só o dia a dia, o fazer, o trabalhar, o comer, isso, aquilo, eu enlouqueci. Eu vou tocar num assunto, se você me permite, que eu nunca também... Gente, aqui a gente vai falando coisa. Eu super permito. Que, por exemplo, eu vi a Anitta, a grande Anitta, maravilhosa, falando uma coisa interessante. Ela falou assim, perguntaram, mas a letra do funk, a coisa do funk... E ela falou assim, cara, eu não posso cantar O Barquinho Vai, O Barquinho Vem, essa história. Porque as pessoas na comunidade não estão lá perto do barquinho, não estão vendo a ideia de que a Bossa Nova fala de assuntos que não interessariam. Eu entendo a Anitta e concordo em partes com ela. Mas eu acho que a música também nos indica um caminho, nos pinta uma paisagem que a gente pode sonhar com ela e falar assim, É aqui que eu quero estar. Então, a música, ela é importante para dizer, ó, eu venho daqui e é isso que está acontecendo aqui. A minha vida é assim. Eu sou tratado dessa forma. Você denuncia, é uma forma de denúncia, inclusive, de falar essa é a minha realidade. Mas eu acredito que a gente não pode parar aí. Porque a música, a música Noel Rosa, o repertório da Clara Nunes, Handel e Mozart, me falaram histórias que eu falaram, é aqui que eu quero estar. Porque não pode ser só isso que eu vivo. Então, cuidado, gente. A gente tem que pensar também que a gente tem que procurar coisas coisas que nos tirem de lugares que você não queria estar também. Porque, eu não sei, isso é um assunto polêmico. Porque eu acho que a gente tem que cantar a nossa realidade, mas também buscar escapes também. Buscar algum lugar que fala, onde eu quero estar realmente? E eu queria tanto falar isso para ela um dia. Então, gente, marque a Anitta aqui. Porque eu acho, Anitta, você está certa. Mas eu também acho que o outro lado é importante também. Boa. Então, eu vou continuar aqui o assunto, assim, quem sabe chega na Anitta. Que eu também concordo com essa fala dela. Mas também acredito no que você está dizendo. E, no fim das contas, a gente está falando do mundo do talvez. Não é só o sim, não. Ah, ele está certo e ela está errada. Maniqueísta. Exato, o maniqueísmo que, no fim, entrou na sociedade cristã por acidente do destino. Porque o cristianismo, na minha visão, é completamente anti-maniqueísta. Não é o certo e o errado, não é o inferno lutando e o céu numa eterna guerra dual. Pelo contrário, é na harmonização da dualidade. Por isso eu falo, a gente está no tal... Defendo o talvez. O Chico, eu já falei aqui, mas vou falar de novo, porque tem a ver com o que a gente está conversando. Tem um documentário do Chico Buarque, que está, acho que no Netflix, o Globoplay, agora não lembro. Que se chama Chico, o artista brasileiro. Vale a pena assistir. Agora não sei se é um episódio só, grande, eu não lembro. Porque eu assisti mais de uma vez, então não lembro agora se está em capítulos. Mas assim, tem um momento que ele é perguntado. Ele dá depoimentos, tem trechos da vida toda, imagens maravilhosas e tal, das diferentes fases. E uma entrevista com ele, dando o caminho, que nem o da Xuxa, não sei se você assistiu. Eu gosto desses documentários, né? O da Xuxa é maravilhoso. Também a Xuxa dando depoimentos. Mas tem um cineasta ali contando a história dela, com imagens também e tal. Bem legal. Tem uma dramaturgia, uma coisa... Não, não, não tem dramaturgia. É a imagem dela mesmo, da vida dela. Documentário. Mas ela também narrando e tal. Do Chico é mais ou menos a mesma coisa. E ele tem um ponto que perguntam pra ele assim. Como é que ele vê o cenário musical hoje? Se ele fica frustrado de ver, porque antes era mais rico, suntuoso artisticamente, e hoje um cenário teoricamente mais precário, sabe? Coisas... Insinuando esse tipo de coisa. E ele fala... Ele fala, não. Eu acho que hoje o cenário musical é muito mais democrático. O povo é muito mais bem representado, né? Numa época, da época da Bossa Nova, na época que eu fazia a MPB, era... Fazia parecer que aquilo era a voz de todos, mas não era. Era a voz de uma elite do Rio de Janeiro. Fazendo parecer que o Brasil inteiro era aquilo, né? A mídia era menos segmentada, era maior, mais massificada e tal. Então, na grande verdade, é que existia menos democracia. Hoje, tem mais expressões esse povo. O que pode é a gente... Esses olhares, que nem você falou, a música, ela é capaz de fazer você ver um mundo diferente, um mundo maior. Como você mesmo disse, pô, que através de Mozart, Clara Nunes, Handel, eu puxo... A Bossa Nova, inclusive, pra mim. João Gilberto. Às vezes faz a gente sair do mundo que a gente convive, né? Nosso universo microcosmo, assim. E, através da música, imaginar um cosmos maior, né? É. Vamos falar... Uma coisa importante você falar que a Bossa Nova... É interessante o Chico falar isso, porque, inclusive, a Bossa Nova, por um tempo, baniu pessoas como a Laide Costa e Johnny Alf, que eram... Que são importantíssimos na música, mas por serem negros, foram colocados de lado. É mesmo? É, a Laide Costa, uma das maiores cantoras. E teve isso também. Não teve lugar pra uma mulher negra, é pra um homem negro na Bossa Nova. Que não era cool, né? Naquela coisa de... Se a imagem é a... Pessoal de biquíni na Praia de Copacabana, ou Ipanema, e talvez parecesse fora de contexto, porque era uma burguesia. Uma burguesia. Como é que pode tirar um homem? Ah, se a juventude que essa brisa canta E ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor... Gente, o que é isso? Johnny Alf, não tem como, né? Essa harmonia, essa... E a Laide, que é uma deusa... A Laide, né? A gente fala da Billie Holiday aqui. Mas nós temos a Laide, e ela tá aqui ainda, e ela merece... E ela tá... Ela tá fortíssima fazendo shows que nem louca. E ela precisa... Nós precisamos nos redimir perante essas pessoas e falar... Esse espaço é seu, e você merece. Que legal. Então ela é viva. Olha só. A Laide, maravilhosa. Fazendo muitos shows. Fez show agora nos Estados Unidos e Nova York. Uau! E ela tá... E eu tô feliz, porque o Johnny Alf não pôde... Ele pôde ser homenageado, é claro. Mas a Laide, ela tá podendo sentir isso ainda mais. Esse carinho, essa fala, desculpa. Porque, como você falou, os espaços estão mudando essas pessoas. O funk, o samba, tem o seu lugar de fala mesmo e precisa ter a sua força. E eu tô nesse movimento, entendeu? Eu não sou uma pessoa nostálgica, que eu sou... Que fala, ó, era melhor. Algumas coisas eu acho que realmente... Dizem mais ao meu coração, à minha alma, o texto, né? Tudo, mas... Tem que saber que essas pessoas querem o espaço delas e essa é a realidade que elas querem cantar. Mas eu sempre falo, eu aponto outras também, outras alternativas. Isso, isso é que é importante. Por quê? Olha só. Voltando a Anitta, hein? Vamos marcar bastante ela, né? É, maravilhosa. Provocar esse encontro maravilhoso de vocês dois, né? Adoro a Anitta. E essa história também que... Pablo, a Plá, Pablo Vittar também. E essa ideia de... Os textos, né? A coisa forte, sexual e tal. Gente, tem óperas do Mozart, como Don Giovanni, que se você pega o texto, tem um personagem chamado Zerlina que ela chega pro Maceto, que é o par romântico, que ela fala, me bate, me bate gostoso, me dá um beijo. Se você tira o texto, é um funk, entendeu? Essa ideia de sacralizar a música clássica como se fosse algo sacrosanto e civilizatório, entendeu? Gente, a Carmen é uma cigana. O texto da ópera Carmen é muito erótico, entendeu? Por isso que, quando eu comecei a minha carreira, eu quis colocar a Rainha da Noite da Flauta Mágica de Mozart com um arranjo rock'n'roll. E chamei a Cássia pra cantar comigo. Porque há o ódio que a Rainha da Noite está nesse momento. Ela está falando assim, As chamas do inferno ardem em meu coração. É morte e vingança. E ela está dando uma faca pra filha dela matar o próprio pai. Então as pessoas têm que saber que essa ideia de que esse texto é muito forte, porque a gente sempre ouve em todos os estilos de música. Então para com esse moralismo, entendeu? Mozart não era moralista, muito pelo contrário. Sim. É.